Eu sou o Matheus Wilde da Wilde Móveis e hoje eu estou aqui na Avenida José do Patrocínio, no bairro Nobre, no Jardim do Castelo, para mostrar para você kitnets de alto padrão, semi-imobiliados, confira no vídeo. Então agora eu vou mostrar para vocês o apartamento, nós temos aqui uma circulação, o piso dele é todo o piso laminado, aqui nós temos um banheiro, já tem box de vidro, espelho, cuba, galinho, e aqui nós temos a peça ânimo, mais a cozinha, um cup-top, uma geladeira, apartamento de semi-imobiliado, janela dos orciães. Se você gostou deste imóvel e quiser saber maiores informações ou vir visitar, basta você contatar pelo telefone de plantão e também o WhatsApp 99540929, pelo nosso site www.wildemoveis.com.br ou também na nossa sede na Avenida General Osório 1089. Este foi mais um imóvel ofertado pela Wilde Móveis, que tem o imóvel que você quer. Música 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 Legenda Adriana Zanotto